Um breve apontamento sobre um dos miradores mais belos do Conselho de Alfândega da Fé em Traços Montes. É o Santuário de Santo Antão da Barca, que fica junto ao chamado Lago dos Santuários. Desde 2016, os Lagos do Sabor constituem um novo roteiro em Portugal. Foi nessa altura que surgiram os Lagos de Cilhades, Santuários e Medal, devido à construção da nova barragem do Baixo Sabor. Os Lagos do Sabor são constituídos por uma albufeira navegável de cerca de 70 km. Os Lagos do Sabor. Fazendo a estrada Sénica e C5, saímos depois da Alfândega da Fé, à esquerda, para Sardão. E daí, fazendo um estradão de cerca de 7 km, chegámos ao Santuário. O Sabor. Música O Iremita de Santo Antão é o objeto de devoção dos milhares de pessoas que todos os anos, em setembro, ocorrem ao santuário, localizado num vale profundo junto ao rio Sabor, ladeado por margens íngremes, território de três concelhos diferentes, Alfândega da Fé, Torre de Moncorvo e Mogadouro. Música 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 Música